As bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos desta sessão. Órdem dos Trabalhos para a sexta sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de abril de 2016, terça-feira. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, encontra-se presente todos os vereadores com ausência do vereador Tigo Ilha Paz. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. As correspondências encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das emendas das indicações. 191 do vereador Custódio Campos sugere ao executivo realizar a inscrição na escala Brasil Transparente, Metodologia criada pela Controladoria Geral da União, CGU, para medir a transparência de estados e municípios do país. 192 do vereador Custódio Campos indica ao executivo que incentive a participação da rede municipal de educação no 8º concurso de desenho, redação, controle geral da União, CGU. 193 do vereador Custódio Campos sugere ao executivo adesão às oficinas construindo os sistemas municipais de cultura do Ministério da Cultura. 194 do vereador Gustavo Iatecola solicita ao executivo a antecipação da campanha de vacinação contra a gripe, especialmente a H1N1. 195 do vereador Gustavo Iatecola propõe ao executivo a criação do cartão material escolar. 196 do vereador Gustavo Iatecola sugere ao executivo a denominação de Edilson de Oliveira Souza, à Avenida 1, no bairro Recanto Feliz. 197 do vereador Sandro Caprino solicita ao executivo a instalação de redutores de velocidade próxima à EMF Professor Dr. José Dalmo B. de Matos, no bairro Morro Alto. 198 do vereador Sandro Caprino sugere ao executivo o policiamento ou ronda escolar nos horários de entrada e saída da EMF. 199 do vereador Sandro Caprino propõe ao executivo a realização de estudo quanto ao número de moradores e trabalhadores nas empresas instaladas no bairro Santa Terezinha 2 para que o ônibus urbano inicie uma linha de transporte coletivo no bairro. 200 do vereador Edilson Rodrigues sugere ao executivo a redução da jornada de trabalho dos servidores públicos do município de Paulínia nas funções de pedagogas e reabilitadoras de deficientes físicos e mentais da área da saúde para 30 horas semanais sem redução salarial. 201 do vereador João Mota solicita ao executivo a construção de uma lombofaixa na avenida Guaraná, esquina com a avenida Madri, próximo à escola do residencial Vida Nova. 202 do vereador João Mota propõe ao executivo que restaure as pinturas de sinalização faixa de pedestres nas avenidas João Vieira, em frente à creche Angelino Pigato e no bairro João Aranha. 203 do vereador João Mota sugere ao executivo estudos para a contratação da empresa para melhoramento da drenagem das águas que fica parada na praça Valdemar Perissinoto, no bairro João Aranha. 204 do vereador Marquinho da Bola solicita ao executivo melhorias na iluminação pública e reforma na quadra poliesportiva localizada na avenida Oswaldo Piva, próximo ao número 1329, bairro Monte Alegre 2, praça Inês Mota Piva. 205 do vereador Marquinho da Bola propõe ao executivo a utilização do espaço do sambódromo para exposição, exposições de artes. 206 do vereador Dr. João Mota propõe ao executivo a criação de um projeto de lei que torne obrigatório aos postos de combustíveis a exibir de forma ampla e visível nas fachadas dos postos o preço do combustível, combustíveis e porcentagem do valor do litro do etanol em relação ao da gasolina. 207 do vereador Dr. João Mota sugere ao executivo a implantação de benfeitorias no local destinado para a praça situada à rua Nelson Perini, próximo ao número 467, no Balneário Tropical. 208 do vereador Dr. João Mota solicita ao executivo a implantação de bicicletário na Praça do Bombeiro. 209 do vereador Dr. João Mota propõe ao executivo a troca de lâmpadas queimadas nos postos do bairro Morro Alto nas ruas Joaquim Bernardes, altura do número 59, Fiorello Albino Fávaro, altura do número 228 e da Avenida Paulista, altura do número 214. 210 da vereadora Ângela Duarte sugere ao executivo a realização da festa de tradições populares brasileiras. 211 da vereadora Ângela Duarte solicita ao executivo a reestruturação da Praça Valdemar Perissinoto para a prática de modalidades esportivas. 212 da vereadora Ângela Duarte indica ao executivo a implantação de sentido único de direção na rua Laurindo Américo de Moura, com a sinalização de proibido estacionar. 213 do vereador Marquinho Feorella sugere ao executivo a concessão de 2% de desconto no ISSQN das empresas prestadoras de serviços na área da Petrobras e que preencherem mais de 50% de seu quadro, de funcionários admitindo moradores de Paulínia. 214 do vereador Marquinho Feorella, indica ao executivo a criação de um centro pedagógico e tecnológico no município. 215 do vereador Zé Coco sugere ao executivo a elaboração de um projeto de lei denominando Guido Berton, a rua 1 do condomínio Alto da Boa Vista. 216 do vereador Zé Coco propõe ao executivo a instalação de faixa de pedestre com a sinalização vertical na Avenida dos Trabalhadores de fronte ao número 270. 217 do vereador Zé Coco sugere ao executivo a instalação de lixeira container na rua Orlando Ferreira da Costa, em frente à Chacra Araguaia, no Via Cava. 218 do vereador Zé Coco solicita ao executivo a manutenção de postes de iluminação na rua Marco Ferramola, em frente ao número 653 e suas proximidades. 219 do vereador Zé Coco indica ao executivo a inversão de sentido único de direção à rua Venezuela, no Jardim América. 220 do vereador Duca Zelato solicita ao executivo a regulamentação da lei nº 2175, de 1998, que dispõe sobre a regularização das construções existentes no bairro Betel na época da anexação do bairro ao município de Paulínia. 221 do vereador Duca Zelato indica ao executivo a instalação de tela de proteção na quadra de esportes da Praça do Sol, situado no bairro Monte Alegre 3. 222 do vereador Tigui Lapaes solicita ao executivo alterações ou medidas preventivas no trânsito das vias públicas municipais que registram altos índices de acidentes. 223 do vereador Fábio Valadão propõe ao executivo o estudo de viabilidade, de concessão, de adicional de periculosidade, insalubridade aos profissionais da assistência social, especialmente aos profissionais que trabalham no CRES e no CRAS. 224 do vereador Fábio Valadão sugere ao executivo a criação de um selo de certificação de vistoria dos ônibus da cidade e padronização dos procedimentos de inspeção, especialmente dos ônibus escolares. 225 do vereador Danilo Barros solicita ao executivo a criação e inclusão no calendário oficial de Paulínia, a semana da promoção social. 226 do vereador Danilo Barros propõe ao executivo a fiscalização da situação de beneficiadas por medidas de proteção da lei Maria da Penha criada para vítimas de violências de maridos e companheiros. 227 do vereador Danilo Barros solicita ao executivo que determine ao setor competente a realização da reforma da cozinha, bem como os armários das dispensas na creche Padre Antônio Caetano Magalhães. Filho, no Jardim Vista Alegre. 228 do vereador Flávio Xavier solicita ao executivo que seja feita alteração da exigência de afastamento mínimo lateral de um metro e meio nas edificações destinadas a templos, igrejas, quando confrontarem com propriedades particulares, conforme disposto no artigo 29 do projeto de lei complementar 4,15, por tratamento acústico. 229 do vereador Flávio Xavier propõe ao executivo a instalação de um poste com iluminação entre a rua 3, na altura do número 116, e rua 4, na altura do número 115, no bairro Jardim Amélia. 230 do vereador Flávio Xavier retirada pelo autor. 231 do vereador Flávio Xavier solicita ao executivo que seja feito o asfaltamento do trecho sem pavimentação asfáltica da rua Paulo Setúbal, localizada no bairro João Aranha. 232 do vereador Flávio Xavier propõe ao executivo que seja providenciado, junto a CETESP, estudo técnico para avaliar a ação da exigência do artigo 52 do projeto de lei complementar 4,15, que cria a zona de amortecimento em uma faixa de 50 metros no entorno da poligonal, delimitada pelas portarias de lavra do Departamento Nacional de Produção Mineral, número 308, barra 96, e 329, barra 96, constantes do processo 820, barra 90, de 91, e 821, 855, barra 87. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença da senhora Fernanda, secretária de Cultura. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do senhor Ricardo, secretário de Saúde. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do senhor Benedito, conhecido como Caxambu, ex-vereador dessa casa. Gostaria de agradecer a presença do senhor Jurandir, ex-vereador, ex-presidente dessa casa e presidente do PCdoB. Gostaria de agradecer a presença do senhor Paulo Paes, presidente do Conselho de Saúde. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do senhor Alex Lopes, presidente do PR. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do senhor Cícero, presidente do PT. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença dos senhores, da população, dos diretores, dos funcionários públicos, dos vereadores, da vereadora, da guarda municipal e do público que nos assiste pela internet. Gostaria de também cumprimentar e agradecer a presença do senhor Jorge Tuta, presidente do UPV. A palavra está livre para os vereadores que quiserem fazer uso. Com a palavra, vereador, Zé Coco. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, secretários. Em nome do secretário de Saúde, cumprimento os demais secretários. Em nome do diretor de Educação, cumprimento todos os diretores, o Islaudo. Gostaria de cumprimentar a guarda noturna, aos funcionários da casa, a todos os presentes. Também gostaria de cumprimentar ao público que nos assiste em tempo real pela internet. Gostaria, em nome do presidente do Partido Verde, a qual faço parte, irei disputar a minha reeleição, próximo agora, em 2016, na legenda 43 do Partido Verde. Então, gostaria de agradecer a confiança do presidente, Jorge Israel, gostaria de agradecer a minha equipe de trabalho, que está presente, aqueles que não pôde vir também, e gostaria de desejar uma boa sessão a todos e uma boa noite. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marquinhos da Bona. Sr. Presidente, nobres companheiros, companheira Ângela, todo o público presente, prestigiando a nossa sessão, o público que nos acompanha também pela internet, uma boa noite a todos. Apenas usar a palavra, nesse momento, senhor presidente, para fazer uma comunicação ao senhor, tomar as companheiras, todo o público presente. Eu enfilei a um novo partido, eu estava aqui me desfiliado do PSB, já tinha feito comentário na última sessão. Enfilei ao Democratas, em 25, conhecido como DEM. E agradecer a toda a equipe lá do DEM, o presidente Edinho, Edinho Pazete, que me receberam muito bem lá. Então, agradecer toda essa confiança. E eu também escolhi o DEM também, porque eu já tinha alguma raiz com o DEM, nós, na eleição de 2012, para deputado estadual, deputado federal. Nós apoiamos o deputado federal, ele, Correa Filho, os Democratas. Então, eu fiquei muito feliz de ter recebido o convite, analisando, aceitei esse desafio, deixa de ser um novo desafio na minha vida, na minha vida pública também. E saber que o DEM faz parte de um grupo, outro grupo político do qual eu fazia parte. E aquilo que eu penso, para a nossa cidade, para a Paulina, há tantos anos que eu estou aqui, dá um mudar áreas e trabalhar nesse novo grupo político, que vem com o intuito de uma renovação para a nossa cidade, aquilo que eu penso, que eu acho. Tenho conversado muito com os meus eleitores, com a população de Paulina, mesmo que não são os meus eleitores, porque a gente tem que respeitar os eleitores, porque cada um tem a sua opção política. E eu, nesses anos todos, sempre respeitei a todos, mas, nesse momento, também deixar frisado da importância que foi o Congresso ter votado a mini-reforma, no qual possibilitou as janelas para que nós, como já tinha comentado na outra sessão, pudéssemos trocar de partido sem se preocupar com a federalidade partidária. Então, acho que foi uma coisa legal que aconteceu para que todos nós, quem trocou de partido, que foi a maioria de nós que trocamos de partido, pudéssemos trocar sem se preocupar com a federalidade partidária e cada um escolher aquilo que se pensa para a nossa política. Então, eu sempre falei da outra vez, agradecer ao PSB, que sempre deixou as portas abertas também, e agora esse convite do DEM. Então, como eu falei, agradeci o convite, analisei, fui muito bem recebido, espero que o meu trabalho também possa colaborar com o partido, com toda a equipe política. Então, eu sei nessas palavras, senhor presidente. No momento, eu sei nisso aí. Obrigado. Com a palavra, vereadora, Angela Duarte. Autorizado. Boa noite, presidente, colegas vereadores, autoridades presentes, população que nos assiste aqui e pela internet. Vejam bem, os fatos e acontecimentos políticos devem sempre ser analisados e avaliados, por vezes confirmados, ratificados, algumas vezes retificados, negados. E é nesse contexto que temos que seguir em frente, já que todos nós, nobres vereadores, só estamos aqui hoje, nesta missão, devido ao apoio do povo, que nos votou através de vários pontos de vista, expectativas e esperança. E cada um de nós contribuiu com o seu próprio caminho para chegar aqui. Eu, por exemplo, sempre trabalhei nas eleições de prefeito, de vereador. como funcionária pública que sou, como todo mundo conhece, já militei nas eleições de sindicato, já fui presidente de partido, já desenvolvi vários projetos na área de educação, na área de saúde, já fui, já criei dentro da administração, cargos, cargos não, algumas entidades, algumas... Criei o PROCON, o Serviço de Utilidade Pública. E, desta forma, tenho a convicção que, em todo esse contexto, digo de militância política, aliada à experiência profissional e como servidora pública, estradas que me trouxeram até aqui. Porém, sobretudo, foi com o voto do povo que me elegeu e que eu agradeço. E que estou aqui, assim como os demais vereadores. E, neste contexto, eu tenho que agradecer a Deus, em primeiro lugar, à minha família, aos amigos, às minhas amigas, pois, nas dificuldades, me ajudaram a ter discernimento e seguir em frente. Aqui, esta casa, é onde a luta política se acentua. Aqui é a casa do povo. É aqui que somos vaiados ou aplaudidos. sempre democraticamente. Nada pessoal ou personalíssimo. Aqui as pessoas têm o direito de exercer sua cidadania, de cobrar direitos, deveres. Afinal, foi por isso que nos colocaram aqui. Às vezes, é claro, o clima esquenta, os ânimos ficam acirrados. E é exatamente aqui que quero fazer uma observação interessante. pois, sempre que ocorre uma sessão como a última que tivemos, se foi organizada com participação de vereadores ou assessor de algum vereador desta casa, se foi com isso, afirma aos senhores que, mesmo não concordando com este modo operandes, respeito. respeito, mesmo não concordando por achar que é um instrumento já ultrapassado, retrógrado, da velha política que tanto combatemos e tenho que respeitar, mesmo lamentando por isso. Todavia, aqueles que imaginam que eu, vereadora, Ângela Duarte, por conta de influência, de pressões organizadas, vaias, barulho, vou votar em cima dessa pressão, já adianto que estão redondamente enganados. Pois meu voto, minha conduta, é e sempre serão por consciência, por dever e por obrigação. Votos, a gente ganha, perde, mas confiança e credibilidade devem ser inequívocas na conduta de qualquer integrante dessa casa de lei. Minha análise aqui é um pouco macro neste contexto. Quero dizer que o que mais me chamou atenção no calor da discussão, daquele clima de pressão, foi observar que a intolerância e a discriminação se fizeram presente. felizmente, só por algumas pessoas, alguns cidadãos que dirigiram-se aos vereadores e sob o incompreensível, o inaceitável e o inadmissível comportamento intolerante e machista aos vereadores homens, chamando suas companheiras de forma chulas e suas mães, extremamente ofensivo a essas mulheres, os termos todos nós conhecemos, todos nós ouvimos, não cabe aqui repetir. O engraçado é ver que, mesmo com a intenção em ofender um homem, o outro homem se dirige com palavras ofensivas às mulheres. Quero deixar claro que eu, como filha, como mãe, repudio veementemente esta conduta, venha de quem quer que seja. Já no meu caso, eu como mulher nesta casa, a ofensa é direta, ela é reta. Mesmo os homens não sabendo da minha luta, da minha história, da minha conduta, eles ofendem ou a minha mãe ou a mim diretamente. Liberdade de expressão, senhores. Aqui, o que temos é uma pseudo-liberdade. Que se falta, sim, de muita falta, de respeito, de educação, de entendimento que, nesta casa, nós temos 14 vereadores homens e uma vereadora mulher. No entanto, nós somos 15 vereadores dotados de poderes e deveres, inclusive no nosso direito de trabalhar, que tem que ser respeitado. Felizmente, ainda não observei tal comportamento por parte da maioria das pessoas que estavam aqui. E nem por parte dos colegas vereadores, meus companheiros, que, ao contrário, são quase, em sua maioria, solidários contra a causa do preconceito e discriminação. Entramos em um ano eleitoral. E, aqui, quero levar uma palavra, aproveitando, de incentivo aos pré-candidatos a vereadores, afirmando que, desde 2000, mais de 25 vereadores passaram por esta casa. O que eu quero dizer com isso é que nós não nascemos aqui e não ficaremos aqui eternamente. Na eleição passada, por exemplo, vindo pelo partido PRTB, o partido todo se mobilizava para reeleger dois vereadores. No entanto, dois novatos foram eleitos. Dentre os novatos, esta vereadora que vos fala. Então, que todos venham para a luta, que venham e que tenham boa sorte. mas quero ressaltar um pedido especial às mulheres. Que vocês, mulheres, venham como candidatas, que tragam para esta casa a alma guerreira e, ao mesmo tempo, conciliadora da alma feminina. Não tenho medo de ir à linha de frente, não. Determinem. Sejam lutadoras, acreditem na batalha, pois seja aqui nesta casa ou na sociedade ou em qualquer lugar que seja, todos e que todas juntos lutemos pela transformação para uma sociedade mais justa para todas, sem discriminação, sem preconceito, mas, acima de tudo, com muito respeito. Respeito às pessoas que aqui estão. boa noite e, meu, muito obrigada. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do Paulo Mota, presidente do PRB, presidente do meu partido. Com a palavra, o vereador doutor Gustavo Tecola. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite às autoridades presentes. Boa noite ao público presente. Boa noite àqueles que nos escutam e nos assistem pela internet. Presidente, gostaria apenas de lembrar que, no dia 7 de abril, agora é o Dia Mundial da Saúde. e dizer do meu trabalho que eu venho fazendo junto à área da saúde, principalmente, várias indicações, vários projetos, pedir de mutirão para a questão das cirurgias de mioma, mutirão para as cirurgias de catarata, as inúmeras indicações referentes às doenças pelo Aedes, causadas pelo Aedes, como a dengue, a zika e a chikungunya. E, nesta sessão, relembrando aí que agora está em evidência novamente aí a questão da gripe H1N1, mais conhecida como a gripe do porco. Então, a minha indicação de número 194, aproveitando a presença do nosso secretário, faz um bom trabalho lá na pasta, ver se consegue adiantar a questão da vacinação contra a gripe, que, junto com essa vacinação, também é feita a vacinação contra H1N1. Então, como ela veio aí, já tivemos alguns casos. Então, é importante que a gente haja com a prevenção, tentando evitar o maior número de casos em nosso município. Então, gostaria aí que tentasse adiantar a questão da vacinação contra a gripe no nosso município. É o que eu tenho a dizer. Uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador, Fábio Valadão. Sr. Presidente, colegas vereadores, público presente, lideranças políticas, ao meu gabinete, que eu muito pouco agradeço, pessoal que nos assiste pela internet, muito boa noite. O presidente, eu inicio hoje dizendo sobre o Dia Mundial de Conscientização Autista, que aconteceu no dia 2 de abril e que a minha assessoria vem colocando textos na minha página do Facebook de conscientização. Eu trago aqui alguns dados bastante significativos e objetivos em relação ao autismo, que é uma síndrome que atinge quase 2 milhões de brasileiro. Em crianças, o autismo é mais comum que o câncer, a AIDS e a diabetes. No mundo, a ONU estima que existam mais de 70 milhões de pessoas com autismo. O azul, e propositalmente hoje, eu vim com a gravata azul, é a cor do autismo e o Dia Mundial de Conscientização foi no último dia 2 de abril. Como em muitas síndromes, o maior problema, segundo as escolas, que eu fui procurar entender um pouco mais e os técnicos da área são a ignorância e o preconceito. Então, apenas trazendo para que a gente se conscientize um pouco mais sobre essa síndrome que tem grande parte da nossa população e é tão pouco comentada e tão pouco estudada também. Sr. Presidente, aproveito também, e acho que é pela primeira vez no mandato, parabenizar não apenas o prefeito, mas todos os funcionários da Secretaria de Esporte e de Recreação. Então, quem acompanha o pessoal lá da Secretaria, eles têm um corpo de funcionários bastante reduzido, mas nem por isso eles estão deixando de ter um ano maravilhoso. Então, vou citar algumas coisas aqui, o campeonato de futsal, que é um sucesso, e aproveito para fazer um pedido àqueles que organizam os times para terem um pouco mais de calma e mais de paciência. Na verdade, no esporte a gente pode ganhar ou perder, mas na última tivemos, segundo o secretário, que cancelar a última rodada por uma suspeita de bomba no ginásio. Então, gente, isso não pode acontecer na nossa cidade. É tão difícil fazer um campeonato bacana como vem sendo feito. Então, nada mais justo do que os times se uniram contra essas pessoas que, infelizmente, só querem o mal e não querem o bem. e eu acho que a gente pode tranquilamente confraternizar com um ótimo campeonato. Tem também, senhor presidente, colegas vereadores, as escolinhas de esportes, que hoje contam com aproximadamente 15 modalidades, inclusive a BMX, que agora também faz parte das escolinhas, com aproximadamente, encerrado o ano passado, 5 mil inscrições. Então, é muita gente praticando esporte, ganhando saúde. Levanto aqui também a realização, e agora, domingo, terá novamente do Festival de Rolimã, que agora vai virar tradição todo segundo domingo do mês. O primeiro foi maravilhoso, tenho certeza que esse da mesma maneira vai ser. O passeio ciclístico que aconteceu no último domingo, aproximadamente 1.200 ciclistas participaram numa grande festa. As piscinas, que tanto conversamos aqui, colegas, enfim, iniciaram lá a manutenção e a reforma, e quem sabe dentro de pouco tempo a nossa população vai ter mais um espaço de lazer, tanto no centro quanto lá no polio esportivo. Tem ainda projetado Jogo dos Trabalhadores para mais junho, Jogos Regionais, Campeonato Amador, Jogos Abertos, sem contar as superférias, que foi tão bacana no final do ano, e a gente espera que continue sendo. Então, o nome do secretário Salvador Montoro, meu grande amigo, diretor João e diretor Ted, eu parabenizo absolutamente todos aqueles profissionais, tanto da secretaria quanto da terceirizada, que vem desenvolvendo um grande trabalho para o município. e encerro por hora, senhor presidente, a primeira parte, fazendo um comentário da minha indicação, indicação número 223, uma indicação muito interessante, propõe ao executivo estudo de viabilidade, de concessão, de adicional de periculosidade e insalubridade aos profissionais da assistência social, e deixo em público que eu também vou batalhar porque vi que há espaço jurídico para isso, para as psicólogas que trabalham no CREAS e no CRAS e lugares equiparados conforme especifico. Enfim, isso surgiu de um bate-papo com o meu companheiro de PRTB, Eduardo Melcunas, que está aqui, agradeço muito ele a sugestão, nos encontramos um sábado pela manhã e ele vem desenvolvendo um trabalho no CREAS e me posicionou que havia estudado a respeito do assunto e tinha discutido esse assunto com as profissionais lá do setor onde ele trabalha, e eu não sou especialista na área do trabalho, falei, vamos estudar, Eduardo, vou ver se houver possibilidade, eu compro essa briga lá por vocês. E aí, qual não foi minha surpresa, que achei muito documento. O primeiro deles foi uma PL 3150 de 2008 de uma deputada que chama Alice Portugal, que, dentre outros lá, o projeto de lei dela dispõe sobre condições de trabalho dos assistentes sociais. E esse projeto teve um parecer muito, muito, muito interessante na comissão de trabalho de administração e serviços sob a relatoria de deputada Goretti Pereira, onde ela expõe de maneira bastante técnica essa nossa reivindicação, inclusive, eu vou deixar à disposição do Eduardo para que ele repasse para os profissionais aqui da cidade, que, inclusive, a relatora colocou um substitutivo ao projeto que consta lá o acréscimo até dos percentuais que isso seria pago, enfim. em linhas gerais, o que trata? Vou ler o artigo de maneira bem rápida. É devido adicional de insalubridade aos assistentes sociais que trabalham com portadores de doença infectocontagiosas, atuem ou façam visitas periódicas em áreas insalubres, quando prestam serviços em situações de calamidade pública. E o artigo segundo. Receberão ainda adicional de periculosidade os assistentes sociais que, no exercício da função, forem abrigados a utilizar-se de transporte precário e que atuem em locais de reconhecido risco de vida. Como sabemos, essa é a realidade de grande parte dos profissionais que atuam, especialmente no CREAS, mas também no Cras. Então, como toda a luta em prol de uma classe que ainda é embrionária, existem projetos de leis em outros estados, mas que ainda não existe consenso na interpretação legal, ela é uma indicação embrionária. Então, na verdade, obviamente, eu entrego agora esse estudo às profissionais para que a gente debata de maneira conjunta. Tenho o meu compromisso de levar esse pedido especial à secretária da Promotação Social, Amara, e também ao prefeito municipal. E, quem sabe, a gente não pode discutir isso também como um grande benefício do nosso funcionalismo. Então, por hora, é isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Queria cumprimentar, agradecer a presença do senhor Carlinhos Ferrari, ex-vereador dessa casa. Com a palavra, o vereador Custódio Campos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, meu presidente do Partido dos Trabalhadores, Cícero José Januário, a toda a militância aqui presente. Quero fazer uma saudação aqui ao vereador Marquinho da Bola por vir aqui manifestar essa decisão de participar de um partido que a princípio não está na base do governo e que o Marquinho da Bola que tem uma trajetória aqui na Câmara de Vereadores de participar ativamente em defesa da luta do povo e tem priorizado o diálogo, a diplomacia e num ato de coragem e determinação opta por um partido que não está dentro do circo de alianças do governo local, com certeza fará valer aí a sua experiência, sua bagagem para continuar priorizando a defesa dos interesses da população da mesma maneira que nós do Partido dos Trabalhadores temos nos empenhado. Desejo sucesso a todos em especial a esse ato de coragem e determinação do Marquinho da Bola, nosso colega vereador aqui de longa data que tem sido um exemplo para todos nós aqui. Quero dialogar aqui com a vereadora Ângela, a senhora falou a maioria dos vereadores aqui, então eu quero dizer que repudio também a maneira do que aconteceu aqui, entendo que no calor das discussões nós vereadores também temos a nossa imagem, a nossa presença, a menção às vezes do nome do vereador já acaba estimulando às vezes as manifestações, eu já fui também vítima de esses tipos de manifestações apenas na citação do meu nome pela presidência quando me passava a palavra e a senhora tem aí uma postura firme determinada e bastante marcante como mulher, como vereadora e com certeza tem causado também essa resistência por parte das pessoas que têm um pensamento diferente e nesta linha quero falar da dificuldade que é a participação feminina na política que é tratada de uma maneira às vezes preconceituosa machista misógina como temos visto a presidenta Dilma sendo retratada na imprensa principalmente na capa da revista isso é desta semana que a coloca de uma maneira descontrolada como se na verdade fizeram a montagem de uma foto querendo desqualificar a atuação da presidenta mas com certeza aquilo também afeta a participação feminina na política tenta desqualificar se fosse um homem com certeza não seria retratado daquela maneira que foi pela revista isto é então eu acho importante tenho certeza da importância da participação da mulher na política e aqui o nosso mandato principalmente o primeiro mandato demos uma contribuição determinante para que pudéssemos criar no âmbito municipal o conselho municipal de defesa dos direitos da mulher foi no primeiro mandato depois a lei foi revista mas foi no primeiro mandato e o nosso mandato teve uma intervenção determinante para que houvesse a criação deste conselho que neste sábado se concretizará pelo menos uma fase com a eleição das representantes da sociedade civil acho importante a participação da sociedade na eleição que acontecerá neste sábado e repudio veemente vereadora essas manifestações que tem ocorrido principalmente com as mulheres mas aqui na câmara também com alguns vereadores quero falando aqui da presidenta Dilma falar da minha satisfação senhor presidente da ontem a defesa que o representante do governo pôde fazer na comissão da impeachment demonstrando cabalmente que não há crime não se comprovou crime nos atos da presidenta e que a tentativa de se impor um impeachment sem uma caracterização sem a constatação de um crime é um golpe então o impeachment é lógico ele tem um viés político mas ele tem que também ter uma fundamentação jurídica muitas vezes falar o presidente ou o prefeito o governador está tendo um péssimo desempenho ou não está tendo uma boa aprovação pela população isso são motivações políticas mas é preciso ter uma fundamentação jurídica e não se constatou até o presente momento que a presidenta Dilma mesmo com as comprovações das pedaladas fiscais tenha sido caracterizado como um crime e não havendo este componente jurídico qualquer tentativa de impeachment qualquer tentativa de depor a presidenta Dilma se constatará como um golpe com sérias consequências para a política para a democracia brasileira e para a estabilidade econômica política financeira e cultural do Brasil então tomara que a população possa fazer as devidas pressões aí junto aos seus parlamentares para que não aconteça este fato que será caracterizado com certeza e a história poderá comprovar caso aconteça como um golpe que poderá trazer sérios prejuízos para a população brasileira e para a democracia quero falar da minha indicação aqui tenho a honra de apresentar aqui no plenário que a o município de Paulínia possa se inscrever na escala Brasil transparente que os municípios e estados através do CGU possam participar e sejam classificados como municípios mais transparentes e terá uma graduação onde cada município poderá apresentar aí os seus mecanismos através de portais informativos e acesso e acesso à população das suas contas dos atos do executivo do legislativo municipal e estimulando a participação da população no acompanhamento e na execução e na definição de políticas públicas para cada cidade então acho importante que Paulínia possa estar participando através de uma inscrição junto à controladoria geral da União CGU então estou fazendo essa indicação aqui ao executivo que para mim será um grande avanço no rumo aí do controle social das contas públicas municipais por hora só senhor presidente muito obrigado boa noite a todos e todas com a palavra o vereador doutor João Mota boa noite presidente vereadora vereadores população presente população que nos acompanha pela internet funcionários desta casa militantes partidários membros da guarda municipal membros da imprensa faça uma saudação especial para a imprensa paulinense revista zap revista flash jornal agora jornal de Paulínia correio paulinense o cromo gazeta paulinense e aproveito também já que estamos por vias das eleições e pedir para os meios de imprensa que se utilizem da ética principalmente uma mensagem para o jornal a tribuna eu antes de me formar em direito sou formado em comunicação social e na faculdade na PUC no curso de comunicação social nós temos aula de ética então eu peço aos jornais principalmente agora no fervor de uma campanha política para que tenha ética para que se procure ouvir a outra parte antes de divulgar informações e isso é um basilar da ética no jornalismo aproveito também na mesma linha que o vereador Fábio fez a colocação de saudar e me congratular com o dia mundial de conscientização ao autismo parabenizar a militante aquele Paulinas de ferro da entidade viver autismo pelo trabalho que faz na conscientização parabenizar também os setores da prefeitura que deram respaldo e fizeram eco a campanha do dia 2 de abril tenho vários amigos que tem filhos autistas conheço de perto e sei da importância da conscientização da população então congratulo com todos que participaram no dia 2 de abril aqui no município desse envolvimento na campanha mundial de conscientização do autismo aproveito também pedir para a população não se esquecer dos cuidados básicos em relação a gripe H1N1 principalmente quanto a higienização das mãos aproveito a presença do secretário de saúde Ricardo que tão profícuo e ilustre trabalho vem fazendo frente a secretaria de saúde que ouvide também esforços agora no combate da gripe H1N1 que vem preocupando bastante a nossa população então por enquanto é só obrigado presidente com a palavra o vereador doutor Gustavo Tecola boa noite novamente presidente eu queria somente ser solidário aqui ao colega Fábio Aladão onde ele fala sobre a o adicional de periculosidade e solidariedade aos profissionais da centro social principalmente que trabalham no CREAS e no CRAS de dizer vereador que eu já tive uma batalha esses tempos agora junto ao executivo aonde eu não sei de ser do seu conhecimento mas as farmacêuticas elas recebiam insalubridade e de uma hora para outra da noite para o dia foi retirada a insalubridade delas e eu entrei com a solicitação junto ao executivo que voltasse a pagar a insalubridade para elas inclusive como médico do trabalho conhecedor da área conhecedor das normas regulamentadoras principalmente a norma 15 que trata sobre a insalubridade eu pude colocar várias páginas lá referente a lei inclusive com fotos anexadas mostrando que tanto no hospital quanto nos pós-saúde a profissional farmacêutica tem o contato com o paciente sim tem fotos delas no balcão entregando medicação tem fotos delas orientando os pacientes tem fotos no hospital entregando para paciente tem fotos no hospital entregando para os auxiliares de enfermagem e simplesmente o setor de engenharia do trabalho da prefeitura disse que elas fazem serviço burocrático e administrativo de controle que elas não tem contato nenhum com os pacientes e o jurídico acatou a colocação do setor de engenharia da prefeitura e simplesmente não deram novamente o adicional de insalubridade para elas então espero que o senhor tenha sucesso nessa empreitada aí mas se você depender do pessoal da engenharia lá acredito que vai ter um pouco de dificuldade e dizer que a batalha ainda não está vencida que junto com as farmacêuticas estamos tentando viabilizar outras formas de mostrar para o pessoal da engenharia da prefeitura que realmente elas têm contato com os pacientes e que elas têm o direito à insalubridade então aqui se o pessoal também tiver contato com os pacientes com pessoas que possam estar debilitadas doentes acredito que também se encaixaria e teria o direito é o que eu tenho a dizer presidente uma boa noite com a palavra o vereador Danilo Barros boa noite senhor presidente boa noite aos demais vereadores vereadora Ângela Duarte cumprimento todo o público nessa noite os que nos assistem pela internet também quero cumprimentar especial aqui o secretário de saúde Ricardo e a secretária Fernanda importante a presença dos secretários então eu faço essa saudação especial por eles estarem acompanhando a sessão e sempre ser solista ao meu gabinete as demandas que levamos da população lá obrigado pela presença do secretariado senhor presidente eu quero apenas ressaltar aqui e parabenizar a ação da prefeitura do senhor prefeito junto com o secretário de obras pela reforma da creche palma creche palma creche onde tem bastante amigos que trabalham ali bastante amigos que moram na redondeza ali daquela creche que é no alto dos pinheiros a creche porque eu morei ali por aqueles lados e fico feliz da creche ter sido reformada inclusive estou aqui com uma página da rede social aberta de uma funcionária da creche palma que ela diz trabalhar com condições de trabalho é outro nível ainda faltam alguns detalhes mas nossas crianças puderam ser melhor recebidas hoje isso foi ontem então eu faço questão de ler e parabenizar o secretário Marcelo de obras prefeito José Pavanjúnio e todos os vereadores que de uma forma contribuíram para interceder na soma para interceder pela reforma daquela creche eu fiz as diversas indicações tive uma até respondida pelo executivo do prazo do início da obra e até o prazo de término e atrasou coisa de um mês mais ou menos dois meses foi dentro do previsto e foi importante participar daquela inauguração então parabenizo aqui a secretaria de obras mais uma vez quero também comentar sobre o título do cidadão paulinense que foi entregue quinta-feira aqui passada ao Daniel Jorge filho da terra aqui de Paulínia agradeço o companheiro Fábio Valadão esteve presente o Daniel Jorge é o nosso único representante nas Olimpíadas 2016 e foi uma noite assim gratificante de ter feito uma homenagem para aquele esportista para aquele para aquele jovem guerreiro dizendo como incentivo para que ele possa nos representar bem ali nas Olimpíadas só do fato de ter sido classificado ser técnico da seleção brasileira já é um motivo de entregar um título da cidade para um jovem que chegou tão longe dentro do seu esporte acho que chegou em um dos níveis máximos dentro da sua modalidade que é dirigir a seleção brasileira em um dos maiores eventos do mundo que é as Olimpíadas senhor presidente também quero parabenizar aqui os vereadores que são presidentes de partidos que montaram as suas chapas e também aqueles que não são presidentes mas que de uma forma também contribuíram trazendo candidatos mulheres que nem a Ângela citou e faço um dou parabéns aqui principalmente ao doutor Alex presidente do PR conseguiu fazer uma chapa competitiva com 23 pré-candidatos dentre eles vereadora Ângela oito mulheres isso é importante espero que elas continuem até o fim eu vi a propaganda eleitoral na televisão sobre as mulheres na política não sei se alguém acompanhou muito bonito muito forte importante a presença das mulheres aqui no âmbito da Câmara no Legislativo então parabenizo todos os presidentes de partidos que estão aqui que de uma forma leal justa conseguiram montar os seus grupos e que continue assim esse momento da política agora que se trava um pouco mais que as pessoas se dedicam um pouco mais para as eleições de 2016 então desejo a todos boa sorte e por enquanto são essas minhas palavras senhor presidente com a palavra o vereador Tigüelo boa noite senhor presidente novos colegas vereadores vereadora boa noite para todos aqui presentes aqueles que nos assistem pela internet hoje eu quero agradecer imensamente senhor presidente ao presidente do PPS municipal senhor Tuta Boas por ter me recebido muito bem de volta ao partido com o qual já foi filiado e tenho certeza que juntos enfrentaremos com muito afim com garra e dedicação a responsabilidade e os grandes desafios que terão pela frente sobretudo na luta pelos direitos dos mais básicos da sociedade dos irmãos polinenses aproveitamos para mandar um forte abraço aqui aos colegas Elisaman o Lau o Alex o Edson e também que está pela internet o Agnaldo Capita parceiro aí do PPS e lembrar que juntos faremos aí um trabalho grandioso entre todos que estão na mesma coligação do nosso partido para dar continuidade senhor presidente eu gostaria também de lembrar que também a fala desse vereador aqui também eu repudio com veemença qualquer tipo de desrespeito a qualquer menino dessa casa reivindicar o direito legítimo e faz parte da democracia mas sempre de forma mordeira e respeitosa quero também lembrar senhor presidente nas falas dos colegas a gente estava aqui lembrando falando sobre esportes do futsal eu tenho um requerimento mas eu vou deixar já eu gostaria de estar falando já aqui sobre a situação do do campeonato de futsal e sobre a arbitragem do futsal deste ano há poucos dias eu estava no no ginásio e eu vi uma pessoa lá trabalhando sabendo que ela não pode prestar serviço para a municipalidade devido a ela ter entrado com uma ação contra a prefeitura há alguns anos atrás sabendo disso eu fui querer saber quem é que estava prestando serviço de arbitragem para o nosso município e me chegou a informação que quem está prestando serviço de arbitragem para o nosso município é a empresa ErgoQuali a empresa ErgoQuali no seu objeto de contratação diz assim o presente de licitação tem como objeto contratação de empresa consórcio de empresa para a represtação de serviços de gestão e execução e promoção de escolas de iniciação e aperfeiçoamento esportivo escolinhas é o que ela já vem fazendo durante desde o ano de 2012 lembrando disso a empresa o ano passado teve as licitações para o campeonato de futebol amador a licitação do campeonato futsal e jogos dos trabalhadores diante disso os jogos trabalhadores continuaram mas a arbitragem do futsal e dos jogos trabalhadores foram cancelados quando foi ter o campeonato futsal desse ano me perguntaram vai ter o futsal eu falei acho que não porque não tem arbitragem aí teve o futsal achar que tinha uma empresa de arbitragem contratada mas me vem aqui eu fui levantar um aditamento no contrato da empresa Ergoquale aqui em 2016 no valor de 262 mil reais e aí eu me pergunto a empresa com objeto de prestação de escolinhas e ela está fazendo está prestando serviço de arbitragem para a nossa municipalidade com um aditamento de contrato de 262 mil esse é o primeiro ponto segundo ponto eu estava lendo um jornal aqui recente e também fiz alguns requerimentos sobre isso a cooperativa da máfia das merendas tem três contratos em Paulínia aí o jornal fala que a prefeitura e a Câmara de Vereadores não pediram apuração eu só quero lembrar que esse vereador já pediu um requerimento e ainda não foi respondido e infelizmente a prefeitura não deu nenhum posicionamento quanto essas irregularidades onde está escândalo no estado todo e o município envolvido possivelmente envolvido com esses contratos e também desapropriações em Paulínia ultrapassam 33 milhões nos últimos 12 meses matéria do jornal o cromo nesses 33 milhões será que essas creches como o colega vereador acabou de citar que foi feita uma reforma não poderia ter feito mais reformas em outras creches e lembrando que está naquele detalhe que o nosso país está em crise a arrecadação de nossos municípios cada vez cai mais mas a gente só vê aqui vários munícipes postando a nossa cidade no caos escola do planalto abrir a biblioteca virtual ginásio do centro a ponte que liga o João Aranha praça de esporte o PIR da parque de represa zoológico entre vários locais na cidade abandonados eu acho que 33 milhões acho que daria para ser feito muita coisa quanto a isso lembrando também senhor presidente eu gostaria que colocasse o primeiro slide por gentileza senhor presidente novos colegas população e aqueles que estão pela internet esse é o slide que fala que nós vereadores logo mais iremos discutir um projeto de lei daqui da casa do executivo segundo a discussão do projeto de lei complementar de 04.2015 que dispõe sobre o parcelamento e o uso de ocupação de solo no nosso município eu tentei fazer uma 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 emenda modificativa onde próximo ali onde está vendo aquele amarelo ali a empresa Galvani a pedreira ali tem uma área de amortecimento hoje na lei atual de 250 metros essa aquele tem duas faixas vermelhas aqui do lado aqui onde está se vendo aqui esses futuro condomínios gostaria que passasse para o slide 2 aí já está fazendo a construção sem ter passado por essa casa o projeto de lei já está lá fazendo antecipações passe para o slide 3 por gentileza antecipe-se cadastre-se já loteamento 200 metros 200 metros quadrados ali são 6 mil lotes hoje essa câmara ela já recebe diversas reclamações e essa casa que nós somos o para-choque da população e já recebe reclamações da Estre ali do lado onde está sendo feito passe novamente o slide 1 por gentileza ali do lado tem uma maete uma estação de tratamento e vai ser feito e aprovado aqui um projeto de lei que vai liberar aquilo ali mais reclamações para essa casa de leis a Estre é ali pertinho uma estação de tratamento desgosto é ali pertinho e vai liberar essa casa vai liberar um projeto de lei que vai voltar para a nossa casa aqui as reclamações me lembro quando ainda não era vereador quando o colega custódio ele questionou da doação de 500 mil metros de terra para a empresa LSL e ele falou que naquela área o executivo na época falou que o executivo não poderia fazer caso naquele local devido a essas ações da Estação de Tratamento da Estre e hoje vai liberar 6 mil lotes quase 6 vezes mais que o São José então nobres colegas eu acho que temos aqui que analisar muito bem o que iremos votar logo mais é de se pensar ok muito obrigado presidente com a palavra o vereador Fábio Valadão senhor presidente só gostaria de por um ato falho eu esqueci de citar algumas coisas primeiro para banizar a coragem da vereadora Ângela companheira penso muito parecido da companheira mesmo porque entendo que a política é linda mas a politicagem me causa asco quando as pessoas utilizam de meios sórdidos para atingir pessoas de bem como aconteceu comigo por exemplo aqui no primeiro dia do ano não é companheira quando me cerciaram inclusive o direito de dar o meu voto para quem eu quisesse para a presidência da câmara aquilo é tudo que a nossa cidade não precisa e aquilo que aconteceu na última sessão é tudo que nós não precisamos e que a nossa cidade também não precisa pelo marquinho da bola desculpa pelo ato falho que Deus também te proteja te ilumine que siga seus passos estaremos em lados opostos dessa vez mas o respeito continua inabalável tá companheiro e sobre o projeto de uso e ocupação de solo creio eu que a gente tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade com as palavras colegas vereadores e algumas coisas que foram ditas não correspondem com a realidade e na hora que chegar a análise do projeto eu faço questão de abordar alguns temas com os senhores e creio eu que o que foi dito aqui sobre a uso e ocupação do solo já deve dar um belo processo judicial que vai dar dor de cabeça para quem falou besteira ok até logo boa noite antes de passar a palavra para o nosso vereador peço licença só para dar os parabéns para usar daqui a tribuna dar os parabéns ao vereador Marquinhos sucesso que Deus te abençoe que você seja feliz no DEM e que dê tudo certo as coisas para você só queria aqui dar os parabéns nesse domingo eu estive na igreja Batista Água Viva que a igreja completou seis anos de existência queria dar parabéns ao pastor Carlos e a comunidade toda teve seis batismos ali pessoas que aceitaram Jesus teve um bolo gostoso foi um momento muito bom com a comunidade e é uma igreja que faz um trabalho social muito grande pois também gostaria de convidar passei rápido no domingo mas eu prometi voltar na comunidade da igreja São Bento e tem um churrasco muito bom ali e é para uma causa nobre também espero que reafirmar aqui o convite a todos para estarem indo o momento é só e com a palavra do vereador Marquinhos da Bona Sr. Presidente nobres companheiros companheira vereadora apenas para agradecer as palavras dos vereadores que me desejaram boa sorte no novo partido apenas agradecer as palavras dos companheiros e também aproveitando a oportunidade concordar com a vereadora Angela Duarte que ela falou na tribuna a respeito das pressões de grupos que vem querer pressionar para que nós vereadores ou modifiquemos nossos votos então dizer que esse vereador também nunca quase 20 anos aqui e nunca foi motivado por pressão apenas por convicções de achar isso ou aquilo e os votos aqui eu sempre falei e o aprendi também com o vereador Bonavita também longos anos de casa ele sempre falava que os nossos dados aqui os nossos votos seja ele favorável ou não nós vamos prestar conta lá na rua na hora das campanhas né então esse vereador está muito tranquilo também a respeito disso e também repudio qualquer ato de xingamento de de agressões mas infelizmente acaba acontecendo mas eu também repudio e concordo com a vereadora quando ela cita que realmente aqui é um ato democrático que os vereadores se manifestam o povo também tem o direito de se manifestar e quanto a voto favorável lá fora cada um cada um presta a conta do seu não é então eu sei essas palavras senhor presidente com a palavra o vereador Cristóvio Campos então senhor presidente só a gente está aqui dentro de um usando o meu tempo ainda espírito democrático a participação de todos aqui e acho muito estranho as palavras do meu colega vereador doutor Fábio Valadão na última palavra transpareceu aí ameaça a colegas falando o que foi falado aqui poderá render processo para quem falou então assim primeiro que nós temos a imunidade da palavra e a outra para se render processo que faça o processo e não ameace principalmente se for essa ameaça me pareceu velada mas me parece direcionada a algum colega aqui dentro da câmara então essa coisa de ameaçar colega não contribui com o espírito que a gente está propondo aqui de ter paz ter tranquilidade respeito democracia que a gente está propondo aqui que se prega e depois vem com a ameaça então assim eu quero também refudiar aí esse tipo de coisa que não contribui com a com um bom ambiente aqui dentro da câmara com a palavra o vereador Fábio Aladão Pedro Sandro apenas como foi citado e com toda tranquilidade responder ao com o Pedro Custódio que na verdade o respeito em absoluto todo e qualquer posicionamento mas quando entendo que ele passa de uma certa lógica eu não fiz ameaça alguma mesmo porque eu não sou autor do projeto eu não tenho legitimidade para absolutamente nada que foram ditos fatos que foram absolutamente distorcidos da realidade e uma das pessoas que fez o parecer inclusive né e tive que estudar muito para poder fazer esse parecer fui eu então durante a análise do projeto após ouvir novamente a exposição dos colegas quem sabe o companheiro custódio entenda o que eu quis dizer porque foram citados de empreendimentos foram citados nomes de empresas foram citados situações que pode ser que agrave aquelas pessoas que eventualmente usaram indevidamente essas colocações com pena apenas isso obrigado qual a palavra do vereador tiguelo senhor presidente só para em cima das palavras do vereador custódio da democracia gostaria de sugerir aqui aos vereadores pedido de votação aí para cinco minutos para a gente dar uma pedido de votação dispensão de cinco minutos conforme o artigo 22 regimento interno o vereador tiguela fez um pedido para suspender a sessão por cinco minutos e a votação o pedido do vereador tiguela está em votação quer falar está em discussão pode discutir não mas segundo o regimento pode vereadora só estou seguindo o artigo 122 segundo a mesa meu entorno nós estamos eu só quero colocar que nós estamos em palavra livre não tem assim então eu já vou dizer que meu voto é não se fosse algo altamente relevante o que começa a segunda parte o vereador se retirou então aqui mas eu só estou seguindo o regimento tá vereador mais nada o artigo 122 ele uma palavra para o vereador José Coco boa noite senhor presidente gostaria de cumprimentar o vereador Marquinhos da Bola desejar boa sorte a ele desejar boa sorte a todos os colegas que trocaram de partido usando a janela inclusive eu hoje estou no partido verde partido 43 43 juntamente com o meu companheiro doutor João Mota desejar boa sorte também companheiro para nós dizer que amanhã como presente conseguir ganhar um presente 43 é o que eu completo amanhã então partido verde 43 convido todos vocês para para filiar no PT no PV no PV aqueles que que queiram filiar no PV estamos aí de portas abertas junto com nosso presidente Jorge Israel então também gostaria de aproveitar e agradecer ao PTB ao tempo que me acolheu só tenho que agradecer ao partido a qual eu estou hoje como vereador graças ao PTB então agradeço mas agora é bola para frente estou tocando a minha vida e agradecer a todos meu muito obrigado uma boa noite a todos ninguém querendo mais fazer uso da palavra segunda parte ordem do dia segunda discussão do projeto de lei complementar 4 barra 15 do executivo que dispõe sobre o parcelamento uso e ocupação do solo no município de Paulinho e da outras providências com a emenda modificativa número 1 do executivo pareceres número 223 número 16 favorável em discussão o projeto de lei e 73 contrário da comissão de justiça dos 22 da comissão de finanças 27 da comissão de obras e 56 da comissão de habitação favorável em discussão em discussão o projeto de lei complementar número 04 barra 15 do executivo uma palavra ao vereador Cristó de Campos senhor presidente colegas vereadores vereadora esse projeto que trata do código de uso e ocupação de solo de grande importância é um dos projetos é um dos textos que deve reger aí o direcionamento do desenvolvimento do município para onde deve crescer como deve crescer e como deve priorizar as atividades humanas desenvolvidas no solo urbano no município e se reveste de uma grande importância e a Câmara de Vereadores tem essa responsabilidade e oportunidade de estar votando hoje eu identifiquei aqui alguns pontos importantes que merecem uma atenção e urgência que é o caso onde aborda o aspecto de regulamentar os lotes que já tenham sido desmembrados regulamentar essa área mas vejo com maior importância e gravidade o artigo 52 que reduz a zona de amortecimento drasticamente para atividades industriais isso vai afetar várias empresas no município de paulínia expondo a impactos as pessoas que estejam desenvolvendo atividades seja de residencial ou outras atividades e quero aqui fazer uma menção aqui a indicação do vereador Flávio Xavier onde cita que a Câmara de Vereadores necessitaria de um amparo técnico para poder analisar melhor esse projeto senhor presidente uma vez que a peça não veio acompanhada desse estudo o que motiva o executivo a reduzir de 250 para 50 é uma redução drástica para para zonas de amortecimento de atividades industriais que geram impacto e aqui lógico cita em específico na indicação vereadora a lei de Lavras mas todas as atividades industriais ou comerciais no município de Paulina então como não existe essa justificativa aqui senhor presidente gostaria de propor que a Câmara de Vereadores hoje suspendesse essa votação então estou fazendo um pedido de vista para que esse projeto não prossiga pelo menos na sessão de hoje a gente tem um tempo para entender melhor a justificativa do executivo não quero fazer ilações eu estou preocupado também com as coisas de ficar falando porque o vereador tem que tomar alguns cuidados aqui na Câmara mas eu não entendi e passei lá perto do local e tem um empreendimento eles estão fazendo terraplanagem estão dividindo os lotes estão assim o que justifica reduzir drasticamente então eu estou pedindo vista senhor presidente gostaria que fosse colocado para apreciação dessa legislativa só para antes de pôr pedir de vista deixar claro que segundo o regimento interno artigo 122 não deixa ele qualquer tanto na primeira parte quanto na segunda qualquer vereador pode pedir até 30 minutos para suspender aí é por deliberação em votação os vereadores aceitam ou não agora a presidência pode suspender sem a votação só para deixar claro o que o regimento interno fala o pedido de vista do vereador custódio campos está em votação tchau O pedido de vista do vereador Custódio Campos foi rejeitado por 11 votos, contrários, 3 favoráveis. Com a palavra o vereador Fábio Aladão. Sr. Presidente, companheiros vereadores, então gostaria, como companheiro Custódio, fugir de toda e qualquer relação em relação ao projeto, porque, na verdade, foi dito de 6 mil lotes de empreendimento, eu não sei, por exemplo, não tem no processo essas informações, o meu parecer não foi baseado nessas informações, o parecer da Comissão de Justiça e Redação não foi baseado nessas informações, e eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse projeto, então, para tranquilizar um pouquinho as pessoas. Eu tenho um mapa aqui também, eu havia pedido para que ele fosse projetado, mas, como ele é muito grande, ele foi impossibilitado de poder fazer. Então, fugindo de eventualmente, eventual pânico que isso possa ocasionar, o presente projeto de lei, apenas no que se refere à questão do artigo 52, ele nada mais vem do que deixar clara uma situação que já ocorre, certo? Então, vamos lá. A área de Lavra, então, ela passa da poligonal de 250 metros para 50 metros. Com 250 metros, senhores, nós temos, pelo menos, 250 casas no bairro Monte Alegre, que seriam absolutamente prejudicadas se fosse mantido. Outra coisa, nós temos a estação de tratamento de esgoto, a ETE, que passa exatamente dentro da poligonal dos 250 metros. Nós temos a pista, a único acesso ao parque da represa, que passa também dentro da poligonal. Então, senhores, se todas essas situações já estão dentro dos 250 metros e são, teoricamente, retiradas e até a ETE ainda vai ficar um pedacinho com os 50 metros, onde é que está a ilegalidade por parte do Poder Executivo? Isso é uma readequação. E continuo. Eu já ouvi diversos colegas vereadores, inclusive, posicionamento forte do companheiro Tiguila na primeira parte, e eu já ouvi ele diversas vezes, inclusive, na última sessão, falando o seguinte. Que bom que, num projeto onde ele confrontava a vontade popular com a vontade, teoricamente, ele dizendo, de uma minoria, de que ele estava feliz que havia ficado do lado do povo. E eu vejo que esse projeto, inclusive, o vereador Tiguila fez uma emenda, ele foi feito exclusivamente para uma única empresa da cidade, que é a Galvani. E as 200 famílias que estão aqui no Monte Alegre, e a extração de tratamento de esgoto, e a pista, vai arrebentar a pista, então, para respeitar a poligonal, só porque a Galvani explora essa área? Com todo o respeito que a empresa Galvani tem deste vereador, e acho até do município, pelo tempo que faz, que emprega pessoas aqui, que recolhe tributos aqui. Mas existem princípios na administração pública, dentre eles o da impessoalidade. A gente não está aqui para legislar exclusivamente para ninguém, não. A gente está aqui para defender os interesses da nossa cidade, do nosso povo. Ninguém aqui está brincando de legislar. Ninguém aqui está sendo irresponsável. E vou além. Eu estudei muito isso aqui, para poder fazer o parecer. E discutimos muito na comissão de justiça e redação. Então, vejam bem, eu entendia de código de mineração, senhores, como eu entendo de aviação civil, ou seja, nada. Eu falei com pessoas absolutamente que entendem da situação, antes de proferir o meu voto. E eu falo para vocês o seguinte, o código de mineração é o decreto 277-67, no artigo 37 ele fala assim, na outorga da lavra serão observadas as seguintes condições, inciso 2, a área de lavra será adequada à condução técnico-econômica dos trabalhos de extração e beneficiamento, respeitados os limites da área de pesquisa. Vocês sabem o que significa isso, senhores? Que a exploração tem que ser feita dentro do perímetro da lavra. Ou seja, foi sob o aspecto jurídico a Galvani, nos ofícios enviados para nós, onde inclusive reconhece que há danos na estrutura dos imóveis próximos, ela deu um tiro no pé. Mesmo porque o próprio laudo que ela junta da CETESB fala que danos estruturais no imóvel são de responsabilidade da empresa que realiza a lavra. Ou seja, trocando em miúdos, falando português, claro, a Galvani pode e deve continuar explorando a área. Ela tem direito disso. Mas todo e qualquer dano que eventualmente acontecer, fora do perímetro da lavra, é de responsabilidade único e exclusivo da empresa. E vou além. O próprio artigo 52, eu acho, me chama a atenção, que foram feitas críticas severas sem ao menos ler o parágrafo único do artigo criticado. O parágrafo único, ele fala o seguinte, novas implantações em áreas abrangidas pela zona de amortecimento, criada no capte desse artigo, deverão ser analisadas pela Comissão Permanente de Estudo e Revisão de Uso e Ocupação do Solo. Significa dizer que o município tem claramente o poder de polícia para, inclusive, embargar, seja lá o que for, que venha atrapalhar, mesmo fora do perímetro. Então, senhores, resgatando a minha ideia inicial, a política é linda. Só espero que não seja criado pânico nas pessoas, porque está demonstrado, pelo parecer, pelo código de mineração citado, pelo mapa colocado, que este projeto apenas readequa a situação existente hoje. Ele não inventa em absolutamente nada. E os danos ocasionados, deixando bem claro que o município continua podendo e devendo exercer plenamente o exercício de poder de polícia, é, da empresa Galvani, cuidar para que não ocorra nada. Fora do perímetro da área de amortecimento, a responsabilidade é da empresa. Por ora é isso, senhor presidente. Uma palavra ao vereador de Segura. Senhor presidente, Isso é bem rápido. Bom, a emenda modificativa solicitada, como mostrei os slides, ficou bem claro, a empresa, a empresa citada, ela, a zona de amortecimento é apenas um espaço para ela, por causa de impacto. O espaço não é dela. O espaço da empresa citada está bem notificado no slide e onde o vereador acabou citando. Mas o grande detalhe, onde a gente frisa, eu volto a falar, o vereador, quantas vezes recebeu denúncias, reclamações do cheiro? Foi feita uma audiência pública para a gente, em cima mesmo do próprio vereador, o custódio, da indicação do vereador Flávio Xavier, que muito me estranha ter votado contrário ao pedido de vista, sendo que ele mesmo fez uma indicação para pedir no máximo prazo de 90 dias, porque essa casa não tem competência para se fazer, e pedindo até a situação da CETESB no meio. Então, eu acho que essa emenda viria a calhar para voltar à normalidade. E, em cima do que foi citado, até lembrar de não citar nomes, não é, vereador? Porque a gente pode ter sido até ameaçado aqui dentro por colegas. Eu acho que pode fazer alguma... Está advogando para as empresas. Enfim, aqueles lotes lá que estão lá, as pessoas têm uma estação de tratamento ali perto, o cheiro é terrível. Tem uma Estre, a Estre, a empresa, o cheiro da Estre, que é longe, pega lá no Monte Alegre, imagine ali perto. Então, eu acho que, infelizmente, esse era o posicionamento que eu gostaria de passar, vereadores. Quero ser isso. Obrigado. Qual a palavra para o vereador, Ângelo Duarte? Eu quero fazer coro às palavras do vereador Fábio Valadão no sentido de que o projeto de lei complementar que está aqui nessa casa discutindo única e exclusivamente um artigo e dentro da explanação que o vereador Fábio Valadão foi citando, Faltou ainda que o aumento da área de amortecimento pegue, inclusive, a área onde tem que ser feita a ponte e que vai impedir, com esse aumento de 250 metros, o desafogamento do trânsito. Segunda coisa, nós estamos aqui para votar uma área de amortecimento. Quanto ao condomínio, quanto à implantação, não tem nada descrito neste projeto de lei. nada descrito aqui. E que, com toda certeza, se vier algo nesse sentido, nesta casa, será avaliado com a mesma responsabilidade que foi avaliado o projeto de lei. E ainda eu quero voltar a um passado muito recente, quando acho que a maioria dos vereadores se lembra do caso da Copersucca, que foi mais gritante dentro do ponto de vista de análise, e que veio com uma aprovação e que já estava sendo feito sem autorização da CETESB, sem autorização ambiental, sem licença, sem nada. O questionamento levantado e posto nessa casa pela Galvani, em que, pese ela ter o direito dela dentro da lavra que ela já tem, além de tudo, ela está numa área que, inclusive, não é dela, para ela estar aumentando, as casas e tudo o que tem lá, porque a Galvani, pedreira, que eu conheço desde 1970 e vai pedrada, porque meu pai, inclusive, trabalhou lá, ela nunca se responsabilizou pelas casas que estavam ao redor. Nunca se responsabilizou. Várias casas ali tiveram problema dentro da própria área dela. e ela não tomou esse cuidado. O que me causa maior espanto é que esse projeto de lei, vereador, entrou na casa em 2015. Nós estamos em abril de 2016. Não houve sequer uma única manifestação da Galvani em relação a esse projeto. E, de uma hora para a outra, virou alvo de discussão a emenda de um projeto no qual, frise-se, se ela estivesse tão preocupada, ela já deveria ter obrigação de ter instruído lá atrás e não o fez. Em detrimento da Galvani, nós não podemos ser irresponsáveis e tirar mais de 250 casas só porque ela quer ter um espaço maior. Nós não podemos derrubar essas 250 casas. O que nós vamos fazer com essas 250 famílias? E, como bem dito pelo vereador, é responsabilidade da Galvani, ela que tem que atender a todas as normas, a todas as normas que ela especificou e que ela colocou dentro dessa casa. e ela tem que ser responsável por todos os seus atos. Não é o nosso ato de votação que vai colocar nenhuma família em perigo, e sim o ato da própria Galvani se não obedecer à exigência e que ela sabe muito bem quais são as exigências e quais são as suas responsabilidades. Então, tudo isso foi verificado. Assim como o slide foi demonstrado, existe o slide também da área com esse aumento de amortecimento que a Galvani vai acabar futuramente explorando. E que, inclusive, ela diz aqui na justificativa que poderá. Poderá não é será. Ocasionará já é. Então, nós não estamos sendo irresponsáveis, não. Ao contrário, nós estamos tendo muita responsabilidade, como disse o vereador, com o povo do qual nós temos obrigação e dever de primar. Pois foi o povo que nos colocou aqui, não foi a Galvani. Foi o povo que mora naquela região. E é aquele povo que quer esse respeito. Então, a Galvani que respeite também e que se limite ao espaço dela. E que responda às suas responsabilidades. que pode ter certeza que qualquer coisa que seja danoso, essa casa cumprirá a sua obrigação de ir lá, fiscalizar e colocar na promotoria que o poder judiciário tem esse poder coercitivo de punir. Então, eu voto favorável tranquilamente, como sempre fiz. Por sempre detalhar, estudar todas as áreas, de ir no local, verificar e levantar o mapa. Então, também peço aí, como líder de governo, aos vereadores que estejam tranquilos, porque o poder público se cerceou de todas, de todas as prudências para mandar o projeto de lei para casa. E nós, na condição de vereadores, também analisamos. Como bem dito pelo vereador, ele entende tão bem de lavras como entende de aviação. eu também. E eu fui atrás e verifiquei. E meu voto é tranquilo em relação a isso. E que a Galvani mantenha a sua obrigação. Com a palavra, o vereador Flávio Xavier. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores aqui presentes. Vereadora Ângela, população aqui presente, e os demais que nos acompanham pela internet. Como citado, iria apenas justificar o meu voto contra, contrário ao pedido de vista do projeto, que, na verdade, eu acho que é assim. Aqui está se discutindo apenas um artigo e o projeto é bem mais complexo. Existem outros artigos que realmente contemplam melhorias para o município e que a população está carente e precisando. Realmente, fiz uma indicação pedindo, humildemente, pedindo um estudo técnico, porque esse estudo técnico nos nortearia de uma forma bem mais... Daria um embasamento técnico para que a gente realmente pudesse dizer que 50 metros é suficiente, que 250 é suficiente, que, de repente, nenhum dos dois atende. Mas o que nós estamos discutindo hoje é um projeto de lei complementar que não só num artigo deve ser barrado por causa de um determinado artigo que vai favorecer fulano ou bertrando. Então, meu voto foi contrário por causa disso. e deixar bem claro que o meu pedido para o Executivo continua em pé. Eu acho que a gente realmente deve ter esse estudo, seja o Executivo, seja a própria Galvani que nos dê esse estudo técnico que vem ajudar a gente como legislador realmente a ter um voto mais próximo da realidade que o município precisa viver. Eu acho que é que nem muito bem dito. Eu acho que politicagem e política existe uma diferença muito grande. Então, aqui a gente não está para favorecer Bertranda e Ciclana, a gente está realmente para favorecer o povo. Então, meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Cristóvão de Campos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, respeito a... Senhor presidente, meu tempo começa, não é? Eu fiz o pedido de vista, é isso? Qual que é o entendimento? Obrigado. eu também não entendo de mineração não, viu, vereadora? Tanto quanto conheço de aviação, energia nuclear, e neurocirurgia. Mas, estou aqui há um tempo dentro da Câmara e pude aprender muita coisa. Uma delas é analisar o projeto. A preocupação do colega vereador Flávio é compreensível, tem muita coisa aqui importante. mas hoje nós temos o código que trata do uso e ocupação de solo em vigor. Então, essa lei traz algumas alterações, mas hoje nós não estamos a descoberta. Existe uma regulamentação no município de Paulina que é a lei complementar número 54 que regulamenta o uso e ocupação de solo. Esta, esse novo texto ele traz apenas duas alterações que são substanciais, que é a permissão para regulamentar os desmembramentos em um período de 120 dias após a lei ser votada e sancionada e a alteração no artigo 52. Então, nós temos hoje em vigor uma lei que trata da regulamentação. Então, o município de Paulina não está descoberto nesse aspecto. E, no caso da preocupação de regulamentar os desmembramentos de lotes, alguns moradores estão ansiosos para regulamentar, mas a lei, quando vai tratar desse assunto aí e esse prazo, é para aqueles que estejam no estágio de construção nos seus lotes. Então, alguns moradores até querem que a lei não seja tão agilizada, para que eles tenham tempo de se prepararem. agora eu quero dizer aqui, ninguém está legislando para este ou aquele. Agora, a Câmara de Vereadores e aquele de frente ao meu trabalho é legislar para a cidade. E, lógico, protegendo individualmente todos, indistintamente. vejo que a obstrução do trabalho de uma empresa possa provocar prejuízos para a economia local, com geração de desemprego e divisas para o município. Então, também temos que estar atentos aí, caso a gente ache que vai causar prejuízo apenas para uma empresa e possa causar prejuízos relevantes para centenas de famílias paulidenses. Então, tem que ter essa preocupação também e não dizer que se vire o empresário, que se vire a Galvânia. Nós temos que ter essa responsabilidade. Agora, o que eu coloquei quando pedi vista, senhor presidente e colegas, é, para mim, entender a redução de 250 metros para 50 metros na faixa de amortecimento. Se é verdade que o executivo tenha feito esse estudo e está bem embasado e merece fé, esse mesmo governo do senhor José Pavan Júnior nos enviou aqui em 2012 o texto de lei. Em 2012, nós votamos uma pele ao projeto de lei em 2012, que se transformou na lei complementar 54, falando que era 250 metros. Então, em 2012, não havia essa preocupação com as famílias, não havia essa preocupação com a segurança das pessoas, e agora ele fala para mim que é 50 metros. Como que eu fico? Se eu não questionar, se eu não tiver uma criticidade na hora que eu voto. São vários artigos aqui, dezenas de artigos, eu li todos e quero saber. Em 2012, que não é há muito tempo e foi o prefeito José Pavan, ele falou que era 250 metros. E agora ele me diz que é 50 metros. Então, me explica, me explica, que aí terá o meu apoio. Eu quero estar convencido. agora não quero fazer nenhum tipo de suspeita aqui, mas eu estive no local hoje e vi que, além da preocupação com as famílias que possam estar ali nas imediações ali no Monte Alegre, inclusive minha família mora ali, na rua Orlando dos Santos Varandas, é que tem um empreendimento imobiliário de grandes proporções sendo já em andamento. Me parece que seis mil lotes que vai adentrar na área de amortecimento hoje existente, mas também vai encostar na estação de tratamento de esgotos e vai rumo ao aterro que hoje já tem causado impactos bastante graves para as famílias do bairro Bom Retiro, Serra Azul, Parque da Represa. E esse loteamento de seis mil lotes vai aproximar moradias a poucos metros ali do do aterro. Então, qual que é a preocupação dessa família? Qual que é a proteção dessa família? Porque também esse governo, quando doou uma área de 500 mil metros para uma empresa de logística, e eu questionei por que 500 mil metros, por que não construímos casas ali e foi me dito que ali não era próprio por conta do aterro, não era próprio para a moradia e tinha que ser doado para o empreendimento empresarial como foi feito para a empresa LSL. Se não era próprio para a moradia naquela ocasião, hoje me parece que poderá ser feito esse loteamento. Então, esses questionamentos que eu quero fazer ao executivo e à base governista para que possam refletir. Por isso, meu pedido de vista, meu voto é contrário a esse projeto, voto contra, porque vejo que, se não há a intenção de prejudicar uma ou outra empresa, está causando uma dúvida e trazendo graves consequências para a segurança das pessoas também. Então, meu voto é contrário, senhor presidente. com a palavra do vereador não? Nenhum vereador querendo mais fazer uso da palavra, o projeto de lei complementar número 04, barra 15, executivo, está em votação. do vereador. Obrigado. O projeto de lei complementar nº 04-15 foi aprovado por 11 votos favoráveis, três contrários do vereador Custódio Campos, Tiguila e Marquinhos da Bola. Em discussão, a emenda modificativa nº 01 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Qual a palavra do vereador Custódio Campos? Meu voto é contrário à emenda nº 01, uma vez que fui contra o projeto, eu entendo que esse projeto traz prejuízo para a população polinense, também voto contra a emenda. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. A emenda modificativa nº 01. Favorável. A emenda modificativa nº 01 foi aprovada por 11 votos favoráveis, três contrários do vereador Tiguila, Custódio Campos e Marquinhos da Bola. Segundo a discussão do projeto de lei 11-16 do Executivo, que estende a denominação de várias vias públicas do município de Paulínia, pareceres 57 da Comissão de Justiça, 62 da Comissão de Finanças, 67 da Comissão de Obras Favoráveis. Em discussão, projeto de lei nº 11-16 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o projeto de lei nº 11-16 está em votação. O projeto de lei nº 11-16 foi aprovado por unanimidade. Segundo a discussão do projeto de lei 12-16 do Executivo, que é da nova redação aos artigos 7 e 12 da Lei Municipal, 3.495 de 23 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a criação do projeto benefícios eventuais e das outras providências, pareceres 58 da Comissão de Justiça, 63 da Comissão de Finanças, 68 da Comissão de Obras Favoráveis. Em discussão, projeto de lei nº 12-16 do Executivo. O vereador querendo fazer uso da palavra, o projeto de lei nº 12-16 está em votação. O projeto de lei nº 12-16 foi aprovado por unanimidade. Segundo a discussão do projeto de lei nº 13-16 do Executivo, que denomina Renato Lázaro Piva, via pública do município de Paulínia, pareceres 59 da Comissão de Justiça, 64 da Comissão de Finanças, 69 da Comissão de Obras Favoráveis. Em discussão, projeto de lei nº 13-16 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o projeto de lei nº 13-16 está em votação. O projeto de lei nº 13-16 foi aprovado por unanimidade. Segundo a discussão do projeto de lei nº 14-16 do Executivo, que denomina professora Elvira Cássia de Oliveira, a escola municipal do bairro São José. Pareceres 60 da Comissão de Justiça, 65 da Comissão de Finanças, 70 da Comissão de Obras Favoráveis. Em discussão, projeto de lei nº 14-16 do Executivo. Com a palavra, Angela Duarte. Nobres colegas, eu quero agradecer o acolhimento da indicação feita por mim quanto ao nome dessa escola e está sendo acolhida pelo Poder Executivo. e eu vou até ler um trechinho só para que as pessoas saibam quem foi a professora Elvira. Em 1981, a senhorita Elvira Cássia de Oliveira foi admitida na Prefeitura Municipal de Paulinho. Trabalhou como professora na EMEI José Paulino Nogueira, em 1989. Depois, ela assumiu a creche Ferdinando Viacava, aposentou-se no ano de 2006 como diretora da creche Antônia Barsi Ferraria. Ela faleceu no dia 16 de julho de 2014. A professora Elvira, frente à direção dessas escolas que foram salientadas aqui, sempre prestou um serviço sem discussão quanto aos bons préstimos, um serviço de dedicação, de amor, de carinho, não só para com as crianças da escola que passou, mas com todos os pais e, principalmente, os funcionários. Era uma professora muito querida no meio de outros professores, uma diretora muito querida. Infelizmente, faleceu cedo. E acho que, por todo o trabalho dela desenvolvido, não só na rede municipal de educação, mas também em toda a periferia que sempre cercou as escolas que ela passou, através dos pais, dos alunos, nada mais que justo o município está reconhecendo este trabalho prestado pela professora Elvira. Então, eu peço a colaboração de todos para a votação, que seja acolhido, e também agradeço ao Poder Executivo por homenagear mais esta funcionária pública que muito primou pela educação do nosso município. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Danilo Barros. Senhor presidente, faço questão de usar a palavra, pois conheci a Elvira Cássia de Oliveira, amiga da minha família, da minha mãe, frequentava a nossa casa, o nosso circo de amizade, e parabéns ao Executivo, a Ângela, pela indicação. Executivo de atender é merecedor. Então, motivo de usar a palavra só em questão de homenagem e honrar a essa professora. Obrigado. Com a palavra o vereador, doutor João Mota. Também, no mesmo sentido, parabenizar a vereadora Ângela pela indicação e o Executivo por acatar aí, conheci a professora Elvira também. amiga da minha irmã, conheci o trabalho dela na magistratura do município e tão muito merecido. Aproveito também para mostrar o meu contentamento do acatamento do meu pedido de denominação da rodovia Renato Lázaro Piva, seu Renato Piva, que foi uma pessoa que participou de toda a história do município de Paulínia e que também merece bastante essa homenagem que me deixou muito feliz. Obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. O projeto está em votação. O projeto de lei nº 14,16 foi aprovado por três votos favoráveis com ausência do vereador Edilson Rodrigues. Segundo a discussão do projeto resolução 4,16 do vereador Sandro Caprino, que institui o título de profissional de enfermagem do ano no âmbito da Câmara Municipal de Paulínia e das outras providências, pareceres 61 da Comissão de Justiça, 66 da Comissão de Finanças, 71 da Comissão de Obras. Favoráveis. Em discussão, projeto de resolução nº 04,16 do vereador Sandro Caprino. Peço licença, senhores vereadores. eu acho que o ano passado, essa Câmara teve uma grande... teve a honra de voltar às 30 horas. Foi uma grande vitória da categoria. E, com certeza, com essas 30 horas, elas estão podendo atender melhor a população. e eu acho que esse título de profissional da enfermagem do ano, eu quero agradecer já ao secretário de saúde pela parceria, conversei com ele antes, e a secretaria de saúde vai estar nos ajudando, junto com as OBS, os hospitais, vai ser bem democrático, que nem foi com a polícia militar aqui, com a guarda, e vai estar escolhendo a enfermagem, a enfermeira do ano, que vai ser uma festa linda, e acho que é o mínimo que nós podemos fazer pelo trabalho da enfermagem. Nós temos uma vereadora aqui também, se eu não estiver errada, também é enfermeira, não é, vereadora? É auxiliar de enfermagem. Mas é uma classe que ama demais a população, que está direto ali com a população, que, naqueles momentos mais difíceis, parece que chega um anjo naquele momento para nos ajudar a tirar um pouco da dor, para dar um consolo para a gente e nos ajudar naquele momento difícil. Então, acho que é um pouquinho a mais que essa Câmara peça o apoio dos senhores vereadores, aprovando essa resolução. É um pouquinho que nós podemos fazer a mais para essa categoria. E, desde já, agradeço também o apoio da Secretaria de Saúde, através do doutor Ricardo. Com a palavra, a vereadora Angela Duarte. Presidente, eu sou técnica de enfermagem, concursada como auxiliar de enfermagem, mas, dentre os pacientes, todo mundo que usa branco é enfermeiro. Então, meus parabéns pela sua indicação. E quero aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho, já levando para a enfermagem, quanto ao H1N1 no município, que está todo mundo em pane, para dizer que o hospital PS, através do corpo de enfermagem dos médicos, já tem trabalhado, inclusive, com máscaras na prevenção como barreira, que a UTI já está preparada com leito de emergência para atendimento de casos de H1N1, tem contratação de pessoal, equipamento, mas, para deixar a população ciente, que, muito embora tenha toda essa mobilização, é claro, a gente tem mesmo que se prevenir, lavar as mãos, não ficar em ambiente fechado, tumultuado, mas que Paulínia não tenha ainda caso confirmado de H1N1. Está com 14 casos em investigação, mas não estão confirmados. Então, para deixar a população tranquila, que, mesmo que a gente tenha casos de H1N1, o hospital municipal, o secretário de saúde que está aqui, o doutor Ricardo, tem trabalhado todo o corpo da saúde para atendimento, e que o hospital e toda a rede pública estão preparadas. E essa, a sua indicação, é mais uma valorização para a enfermagem, que sempre atua de uma forma bem efetiva, em qualquer situação, seja ela de calamidade pública ou não. Então, meus parabéns. Com a palavra o vereador, doutor Gustavo Tecola. Presidente, só queria parabenizá-lo aí pelo projeto de resolução. Realmente, um profissional que deve ser cada vez mais reconhecido no nosso município, que realmente é o profissional que dá o primeiro atendimento, é o que recebe, o paciente que acolhe e que dá os primeiros cuidados ali. Então, realmente, parabéns pelo seu trabalho. E quanto ao que a Ângela falou também em relação ao H1N1, estive ontem trabalhando no hospital. Realmente, o hospital está todo preparado. A qualquer momento que houver necessidade, a equipe já está toda treinada de como conduzir, de como fazer o melhor tratamento na questão desses casos. Certo, presidente? É o que tenho a dizer. Uma boa noite a todos. Obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. O projeto de resolução número 04, barra 16 está em votação. Projeto de resolução número 04, barra 16 foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de resolução 5, barra 16 do vereador Gustavo Yatecola, que cria a medalha Oswaldo Cruz e o diploma de reconhecimento a serem concedidos aos profissionais da área da saúde ou às pessoas que, no campo da saúde pública em geral, se hajam distinguindo de forma notável ou relevante e que tenham contribuído diretamente ou indiretamente para o bem-estar físico e mental da coletividade paulinense. Pareceres 72 da Comissão de Justiça, favorável. Em discussão, projetos de resolução número 05, 16, do vereador Gustavo Yatecola. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Vereador? É só legalidade, né? Deixar por mérito. Ninguém querendo fazer uso da palavra. O projeto de resolução número 05, 16 está em votação. O projeto de resolução número 05, barra 16 foi aprovado por unanimidade. Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. Com a palavra o vereador doutor Gustavo Yatecola. Presidente, queria consultar os demais pares para que os requerimentos fossem votados em bloco. O pedido do vereador doutor Gustavo Yatecola está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. O vereador doutor Gustavo Yatecola está em votação. O pedido do vereador doutor Gustavo Yatecola para votar em bloco os requerimentos foi aprovado por unanimidade. 142 do vereador Gustavo Yatecola requer informações ao Executivo sobre a proibição de entrega de caçambas fornecidas pela Prefeitura nos condomínios do município. 143 do vereador Gustavo Yatecola requer informações ao Executivo sobre as providências tomadas para a criação de um mutirão médico para a realização de cirurgia de cataratas no município. 144 do vereador Sandro Caprino requer informações ao Executivo referente à indicação número 1.194,13 sobre a faixa de pedestre elevada na rua João Ferraz Ribeiro nas imediações da escola Pintando o Futuro. 145 do vereador Dilcinho Rodrigues requer informações ao Executivo sobre a ampliação da unidade básica de saúde do bairro Coperlotes. 146 do vereador Dilcinho Rodrigues requer informações ao Executivo sobre a construção de uma ciclovia e uma pista para caminhada nos bairros Coperlotes, Bom Retiro e Parque dos Servidores. 147 do vereador Dilcinho Rodrigues requer informações ao Executivo sobre a construção de um complexo esportivo para atender a população dos bairros Coperlotes, Bom Retiro e Parque dos Servidores. 148 do vereador João Mota requer informações ao Executivo quanto à manutenção das lâmpadas que estão danificadas por toda a extensão da estrada municipal PLN 360 no Parque da Represa. 149 do vereador João Mota requer informações ao Executivo sobre a realização de pesquisa de opinião pública e uma pesquisa origem-destino a fim de implantar vias exclusivas para bicicletas no município. 151 da vereadora Ângela Duarte requer informações ao Executivo quanto à implantação do atendimento prioritário na coleta de exames laboratoriais para crianças na faixa etária de 0 a 5 anos. 152 da vereadora Ângela Duarte requer informações ao Executivo quanto à jardinagem colocada nos bancos e iluminação da Praça José Pavan. 154 do vereador Marquinho Feorella requer informações ao Executivo quanto à manutenção, revitalização e plano de manejo do Parque da Amizade localizado no bairro Alto de Pinheiros. 155 do vereador Marquinho Feorella requer informações ao Executivo quanto à implantação de sinalização horizontal e vertical nas vias públicas do Residencial Vida Nova. 156 do vereador Marquinho Feorella requer a sabeste construção de um reservatório de água na região oeste do município. 158 do vereador Duques Relato requer informações ao Executivo quanto à implantação de um posto da Guarda Municipal no bairro Betel. 159 do vereador Duques Relato requer informações ao Executivo sobre o procedimento de regularização dos imóveis existentes no bairro Betel desde a anexação do bairro ao município de Paulínia. 160 do vereador Duques Relato requer a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL providências referente às constantes faltas de energia no bairro Monte Alegre II. 161 do vereador Tigo Ida Paz requer ao Executivo criação de uma força-tarefa para atendimento das indicações 209 e 381 de 2013, que tratam de instalação de semáforo ou designação de agente de trânsito em frente ao Colégio Cosmo e FAC. 162 do vereador Tigo Ida Paz requer informações ao Executivo quanto aos critérios usados para a venda de casas retomadas do módulo 3 do Residencial Pazete. 163 do vereador Tigo Ida Paz requer informações ao Executivo e documentações de todas as desapropriações de áreas pertencentes ao município realizado entre janeiro de 2013 e março de 2016. 164 do vereador Tigo Ida Paz requer informações ao Executivo e documentação referente à contratação de equipe de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal 2016. 165 do vereador Fábio Valadão requer informações ao Executivo sobre ampliação das leis 3.360-14 e 3.428-15. 166 do vereador Fábio Valadão requer informações ao Executivo sobre a terceirização das cozinhas das escolas públicas de Paulínia. 167 do vereador Fábio Valadão requer informações ao Executivo e a CETESP sobre a empresa Estre e o mau cheiro que a mesma tem exalado. 168 do vereador Danilo Barros requer informações ao Executivo quanto à possibilidade de reaver a área doada para o Senai no bairro do Planalto na Avenida Engenheiro Roberto Mangi para transformá-la em escola municipal por motivo de abandono da obra. Os requerimentos estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Os requerimentos estão em votação. E aí Amém. Os requerimentos foram aprovados por três votos favoráveis, com a ausência do vereador Marquinhos Fiorello. Discussão única e votação das seguintes moções. Dezenove, do vereador Marquinhos da Bola, congratulando-se com todos os corretores do município de Paulínia, pelo transcurso de seu dia. Em discussões, as moções? A moção, no caso, hoje é só uma. Ninguém querendo fazer uso da palavra, as moções estão em votação. Senhor? É, corretores. A moção está em votação. A moção foi aprovada por três votos favoráveis, com a ausência do vereador Marquinhos Fiorello. Requerimentos de pesar encaminhados pela presidência. Número 150, do vereador Dr. João Mota, pelo falecimento das senhoras Maria de Lourdes Marins, Carlinhos Seguinete, Célia Garuti e do senhor Matheus Diniz Lima Cardoso. Número 153, do vereador Angelo Duarte, pelo falecimento dos senhores Rodrigo Bezerra, Tenore e Matheus Vinícius Lima Cardoso. Número 157, do vereador Marquinhos Fiorello, pelo falecimento da senhora Célia Garuti e dos senhores Luiz Cruz e Antônio Torres. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização da sétima sessão ordinária, no dia 19 de abril, terça-feira, às 18h. Agradecendo pela graça e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulina encerra os trabalhos da sessão.